Música Liga o seu carro e sai a passear E liga o toca-fita que é pra mim ouvir cantar Esta canção que na pinta vai rodar Era eu apaixonado, louco pra te amar Te amar, te amar, te amar Vem, vem, vem pra me amar Meu coração está a te esperar Vem, vem, vem pra me amar Meu coração está a te esperar Você pra mim é coisa especial Vou andar por este mundo Vê se acho coisa igual Os meus momentos que contigo já passei Não se preocupem que eu nunca esquecerei Esquecerei, esquecerei, esquecerei Vem, vem, vem pra me amar Meu coração está a te esperar Vem, vem, vem pra me amar Meu coração está a te esperar Vem, vem, vem pra me amar 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 Eu ontem sonhei E hoje acordei pensando em você Vem, vem, vem pra me amar Vem, vem pra me amar Eu só queria Eu só queria estar juntinho de você Mas só assim Nós dois não iria sofrer Mas o pior Mas o pior É que você Não me entendeu Mas não existe Outro homem melhor do que eu Me deu Me deu Eu só queria Mas você Não mereceu Eu sei Mas assim mesmo Continuo Pensando em você Não consigo te esquecer Eu só penso em você, meu amor Eu ontem sonhei e hoje acordei pensando em você Aonde estás, meu amor, eu queria saber Estou sofrendo e é ruim o meu viver Nossos momentos não consigo esquecer Eu só queria estar juntinho de você Mas só assim nós dois não iria sofrer Mas o pior é que você não me entendeu Mas não existe outro homem melhor do que eu Me dei de tudo, mas você não mereceu Mas assim mesmo continuo pensando em você Não consigo te esquecer Eu só penso em você, meu amor Eu só penso em você, meu amor Eu preciso saber se ainda existe amor aí Dentro do seu coração se eu estou ou já te perdi Cada vez que eu te vejo bate forte o meu coração Eu preciso saber urgente desta sua decisão Amor, amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor, amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Nos meus sonhos eu te amo, 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 eu Eu não sei do que eu sou capaz Na saída do colégio Eu estou a te esperar Com um rosto tão bonito Você começa a procurar Ah amor, ah amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah amor, ah amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah amor, ah amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah amor, ah amor Eu te amo, eu te amo Estou tentando encontrar A mulher que você era Você mudou Você mudou Mudou De repente virou fera Como que tinha você já era Você mudou Mudou De repente virou fera Como que tinha você já era Você mudou Mudou Naquele dia você fugiu Desde conta que não me viu Você mudou Você mudou Mudou Antigamente você sorria Todo dia você queria Você mudou Mudou Antigamente você sorria Todo dia você queria Você mudou Mudou Os seus olhos eram diferentes Mudou muito de repente Você mudou Você mudou 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 A minha vida já foi feliz Agora já não sei quem diz Você mudou 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 A minha vida já foi feliz Agora já não sei quem diz Você mudou 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 Estou tentando encontrar A mulher que você era A mulher que você era Você mudou 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 De repente virou fera O amor que tinha O amor que tinha você já era Você mudou 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 Lá vai ônibus Levando meu amor Eu aqui fico sozinho Sem saber para onde vou Aquele ônibus É com outro qualquer Leva homens e meninos E também leva mulher Há muitos anos O povo andava a pé Meu avô andou sem léguas Para os carinhos de uma mulher Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Eu faço tudo Pra ter uma comigo Na hora de dormir Na hora que eu levantar Na hora do almoço E na hora do jantar Na hora que eu viajar O dinheiro tem que dar Pra levar uma comigo Eu sou quem não vou deixar Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Oh mulher Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Quando ela é valente Eu tenho jeito para dar Dê um beijo Dê um beijo no cagote Daqueles de arrepiar Se isso não serve Não vá se preocupar Não vá se preocupar Porque em pouco instante Ela volta pro lugar Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Oh mulher Oh mulher Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Oh mulher Oh mulher Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Oh mulher Oh mulher Oh mulher Oh mulher Você não domina o mundo Porque você não quer Oh mulher Eu estou tão triste porque quem eu amo me deixou assim Mas estou esperando que ela está voltando de novo pra mim Que vida de tristeza que eu estou passando sem você Mas eu tenho a certeza, eu sei que ela quer me ver Volte, meu bem, não me faça sofrer tanto assim Sem o seu carinho, sem o seu amor, é tão ruim Volte, meu bem, não me faça sofrer tanto assim Sem o seu carinho, sem o seu amor, é tão ruim Eu estou tão triste porque quem eu amo me deixou assim Mas estou esperando que ela está voltando de novo pra mim Que vida de tristeza que eu estou passando sem você Mas eu tenho a certeza, eu sei que ela quer me ver Volte, meu bem, não me faça sofrer tanto assim Sem o seu carinho, sem o seu amor, é tão ruim Volte, meu bem, não me faça sofrer tanto assim Sem o seu carinho, sem o seu amor, é tão ruim Volte, meu bem, não me faça sofrer tanto assim Sem o seu carinho, sem o seu amor, é tão ruim Se você está me enganando, é melhor eu te deixar Chega, chega, chega de tanto sofrer Não quero mais você E nunca mais vou chorar Chega, chega de tanto sofrer Não quero mais você E nunca mais vou chorar Pensando bem Foi muito bom assim Pra que eu ter você Sem mais você gostar de mim Não me convém Pra você não fui ruim Procure me esquecer Nosso amor chegou ao fim Chega, chega, veja o que eu lhe direi Logo, logo eu terei Outro amor em seu lugar Chega, veja o que eu lhe direi Logo, logo eu terei Outro amor em seu lugar Logo, logo eu terei Outro amor em seu lugar Chega, chega, veja o que eu lhe direi Chega, veja o que eu lhe direi Logo, logo eu terei Outro amor em seu lugar Chega, veja o que eu lhe direi Chega, veja o que eu lhe direi Logo, logo eu terei Outro amor em seu lugar Outro amor em seu lugar Levo saudade Levo saudade do meu carneiro E dos amigos que eu lhe direi E dos amigos que eu deixei lá Eu estou no seu coração Enquanto vocês não me esquecem Eu também não lhe esqueço Eu também não lhe esqueço não Da fazenda do meu pai Onde fica o meu ricão Vou ficando por aqui Outro Dijama vem aí Da fazenda do meu pai Onde fica o meu ricão Vou ficando por aqui Outro Dijama vem aí Vou embora desta terra Que o destino quis levar Levo saudade Levo saudade do meu carneiro E dos amigos que eu deixei lá Levo saudade do meu carneiro E dos amigos que eu deixei lá Ai, ai, saudade Ai, ai, saudade Força, meu irmão Força, meu irmão Que eu estou no seu coração Força, meu irmão Que eu estou no seu coração Enquanto vocês não me esquecem Eu também não lhe esqueço não Enquanto vocês não lhe esquecem Eu também não lhe esqueço não Da fazenda do meu pai Onde fica o meu ricão Vou ficando por aqui Outro Dijama vem aí Da fazenda do meu pai Onde fica o meu ricão Vou ficando por aqui Outro Dijama vem aí A você, Geraldo E ao povo carneirense O meu abraço Dijama Outro Dijama vem aí E 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 aí Te quero, te beijo Mas não sei se vou te amar A razão é o seu amor Um pouco demais Te quero, te beijo Mas não sei se vou te amar A razão é o seu amor Um pouco demais Eu quero ter alguém Consciente do que mais Mas você é muito louca Eu não te quero mais Essa boca, esses olhos, esses cabelos, esse sorriso Mas você é muito louca Mas eu não te quero mais Te quero, te beijo Mas não sei se vou te amar A razão é o seu amor Um pouco demais E quero, te beijo Mas não sei se vou te amar A razão é o seu amor Um pouco demais Um pouco demais Eu quero ter alguém Consciente do que faz Mas não sei se vou te amar Mas você é muito louca Eu não te quero mais Essa boca, esses olhos, esses cabelos, esse sorriso Todas as BOX Tudo me atras Mas eu te quero mais Mas eu não te quero mais Eu quero ter alguém Você é tanto o que faz Mas você é muito louca Mas não te quero mais